Bem, aqui é o Fox 2011, Trend, botão 1.0 flex. Como podem ver, o carro tem um ótimo espaço interno. Aqui o banco tá afastado pra frente pra me filmar melhor uma distância dos meus peixes pra lá. O pedal não é curto. Tenho tensão na minha perna pra poder apertar o acelerador com o banco. O curso só tá pra trás. Passo pros pés do passageiro da frente, bom espaço. O volante, sem muito o que dizer, né? Volante simples, carro popular, todo em borracha. Plástico seco. Aqui nas portas, a primeira aparência que dá de um ótimo acabamento, né? Confortável, acolchoado, só que pode ver pra empurrar. Não tem... Não tem nada, não tem espuma, alguma coisa macia por baixo. Só um plástico com a capa de tecido. Mas fora esse detalhe de acabamento que é o famoso pega-beixo, né? A pessoa vê o carro e pensa. O acabamento do banco ao mesmo da porta. Não, só apenas o revestimento. Por baixo ele tem meio de plástico. Sim. A embreagem dele não é muito boa pra engatizar. Como pode ver, o custo dela é muito longo. Isso prejudica na hora de uma troca de marcha mais ágil. A isso controla esse carro completo. Vidro elétrico nas quatro portas. Olha aqui. Vidro elétrico nas quatro portas, retrovisores elétricos. Desconfigurar pra retrovisor daqui. Como pode ver, o retrovisor elétrico. Conveniência é muito boa. Largo de fábrica. Pode ver os sensores. Luz. Acabamento do UFO. Comum vários carros. Espaço aqui atrás. Bom também. Falta encosto de cabeça no meio, mas... Muitos carros também faltam. Isso pode se tornar relevante. Práticos aqui. Não falta sair da porta. Comum também. Airbag. Não tem. Até onde eu sei. Não tem airbag. Eu não pesquisei sobre. Pode ter airbag. Não tem carro popular 1.0. Não tem airbag. Carro adicionado. Toca CD. Compra individualmente. Esses botões. Esses botões nada funciona. Apenas o alerta. Fora isso. Não tem funções. Câmbio. Deixa eu me aproximar mais um pouco. Certo. Câmbio. Uma ótima posição. Os engates são. Os engates são. Certo. Porém. O idoso. E os engates ficam um pouco longos. Em comparação ao câmbio do Gol. Né. Tem escrito também que. A posição do motor muda. Mas. É isso aí. Que iluminação interna. No porta-luvas. Espaço considerável. É isso aí. Isso foi uma revisão interna do. Fox Trend 1.0. 2011. Paris. Aliás. Tchau. Todos 모양 de